8 produtos que simplesmente são fantásticos, incríveis e que simplesmente, gente, está me surpreendendo demais Eu tenho certeza que vai te surpreender também Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Eu sou a Joyce, já começa esse vídeo deixando teu like se tu gostas de produtos que são acessíveis, incríveis, maravilhosos E é claro, né? Bora te inscrever, ativar o sininho de notificações e ficar comigo lá nas outras redes sociais Gente, estamos presentes no TikTok, no Kawaii e no Instagram com conteúdos completamente diferentes daqui Bom, o primeiro produto que eu vou começar esse vídeo te mostrando são esses produtos aqui que até já apareceram por aqui Mas que são realmente incríveis e valem a pena um destaque em vídeo Que são esses cremes aqui para áreas específicas, para áreas ressecadas da Monange Estou mostrando os dois juntos, gente, porque na verdade eles só vão mudar com relação à fragrância, tá? E com relação também ao óleo que vai ser escolhido aqui, ó Ele é o Monange, creme hidratante para áreas específicas, então ele tem duas versões Óleo de abacate com vitamina E ou óleo de macadâmia com vitamina E Ambos são toque seco e assim, gente, tem 50 gramas de produto em cada um deles Ai, gente, gosto demais Valor? Aproximadamente 10 reais, tá? Encontrei em farmácias e digo para vocês assim, ó É incrível, olha só a textura É aquela textura mais grossinha, assim, daquele creme potente, sabe? Mas ao mesmo tempo com toque seco, uma fragrância incrível Vocês realmente vão ver a diferença na textura da pele de vocês Tanto das mãos quanto dos pés Ai, gente, e em áreas específicas também, assim, que vocês queiram hidratar mais Joelhos, cotovelos, também serve para essas áreas Bom, depois de falar destes produtos aqui E já que a gente está falando aí de potência, de melhora E que vocês vão ver a diferença Eu preciso contar para vocês, gente, que eu estou consumindo um suplemento sensacional Que vale a pena falar para vocês Vocês já devem ter ouvido muito falar aqui, principalmente na internet, aqui no YouTube Sobre o magnésio, né? O magnésio, gente, é indicado por diversos médicos Diversos nutricionistas Nossa, gente, assim, ó Eu ouço as pessoas falando muitíssimo sobre o magnésio Comecei a me interessar Fiz uma pesquisa rápida Mas eu digo para vocês, assim, ó Eu fiz uma pesquisa para trazer aqui em vídeo Para não ser aquela coisa técnica, sabe? Para contar um pouquinho para vocês Do que que age o magnésio Gente, o magnésio é para tudo Eu nunca vi um negócio que seja, assim, tão incrível para tudo Ele serve para dor nas costas Ele serve, assim, a gente Digam as suas dores que eu te direi qual magnésio é, entendeu? Mais ou menos assim Mas deixa eu contar para vocês o seguinte, ó Eu estou consumindo e procurando, né? Sobre o magnésio Eu vou mostrar para vocês qual é o que eu estou consumindo Quero trazer também aqui já para vocês Aliás, já trouxe, né? Duas outras opções de produtos mais acessíveis Para que vocês possam, então, ter opções, inclusive, de valores Que eu acho muito importante trazer, né? Dessa forma aqui para vocês Mas vamos saber exatamente para o que eu estou consumindo magnésio, tá? Gente, a melhora na minha disposição e no meu bom humor No meu humor está sendo incrível E eu sou aquela pessoa, gente, assim, ó Que é muito mais mal-humorada do que bem-humorada, tá? Eu já sou, assim, já estou dizendo para vocês até porque Eu trabalho muito com a internet, né? Em todas as redes Então, vocês imaginem assim Chega o final do dia Gente, eu já esgotei tudo o que tinha Eu começo muito cedo pela manhã Ali por volta de 6 horas da manhã Eu estou já na atividade E digo para vocês que eu vou até bem tarde Para o que eu acordo mais cedo Eu precisava de algo que realmente me trouxesse A disposição O bom humor E olha só Anotei alguns outros tópicos aqui Que eu tenho realmente notado, tá? Diferença em mim A energia O estresse também Eu dei uma baixada no meu estresse, sabe? Começou a baixar a queda de cabelo também Baixando o meu estresse E a minha ansiedade Sabe, gente? Aquela redução na ansiedade Eu precisava muito disso Desculpem até que eu estou tomando um pouquinho mais de tempo do vídeo Tem produtos incríveis aqui também para mostrar Mas eu acho importante destacar isso aqui para vocês, tá? E aí, gente, eu encontrei esta marca aqui de magnésio Que é o 4 Mag Que é da Natos Vita Deixa eu mostrar aqui Eu vou deixar para vocês aqui Quem tiver interesse de consumir o mesmo magnésio que eu Eu vou deixar aqui para vocês no box de descrição E vou ver se eu fixo também no primeiro comentário Que eu sei que é bacana, né? Deixar ali para vocês E, ó, este daqui, então, é o meu magnésio Este aqui, gente, eu achei incrível Porque eu consumo três cápsulas por dia Uma no café da manhã Durante o café da manhã Durante a refeição mesmo, tá? O segundo Durante o almoço E durante o café da tarde Ou também durante a janta Tanto faz Se eu esquecer de tomar no café da tarde Ele, o magnésio, eu consumo durante a janta Já falei para vocês que eu não gosto muito de consumir coisas à noite, né? Mas o magnésio não tem problema algum E o bacana é que aqui vem 120 cápsulas, tá? E aí, o que eu faço? Ele dura por 40 dias, gente Porque eu tomo três por dia Ele dura por 40 dias Não é aquele produto que simplesmente vai acabar E eu vou ficar ali esperando chegar, sabe? Não, dá tempo da gente pedir novamente Se tu quiseres aí pedir somente uma... Um frasco para testar aí na tua vida Bom, além disso, gente Que eu preciso dizer para vocês É quais são os magnésios que vem aqui, né? Vem o magnésio de malato O magnésio taurato O magnésio citrato E o magnésio glicina E além de tudo, gente Ele também contém vitamina D3 Que é o colecalciferol Eu amo quando se trata de vitamina D3, tá? Para tudo Tanto para a pele Quanto para o interno Então, assim, ó É só sucesso Esse magnésio aqui Ele é um pouquinho mais caro Do que os outros que eu vou mostrar aqui para vocês Que eu vou só citar os outros Para não ficar chato o vídeo, né? Para vocês Mas, assim, ó Esse aqui custou R$99 E eu fiz, gente, parcelado em 10 vezes de R$9,90 Sim, eu sou dessas, tá? E dá para vocês parcelarem qualquer um dos outros Para quem conhece Existe também o magnésio de malato Que é este aqui, tá? Mas como eu disse para vocês O mais completo é o que eu mostrei Mas quero trazer Para quem não tem interesse De repente em consumir Este que é tão completo Quer consumir o mais simples um pouquinho Este aqui que é o magnésio de malato Que ele custa R$28,90 Eu já anotei tudo aqui para a gente E também temos, gente O cloreto de magnésio Que é o mais conhecido, né? Só que ele tem menor absorção Pelo organismo Só para que vocês Saibam um pouquinho mais Se vocês quiserem Façam um vídeo mais específico, tá? Esse daqui custa R$22,90 Só tem uma coisa legal Que eu quero contar para vocês Nós temos um cupom de desconto Que é o JOYCE Lá no site da Natusvita.com.br Retame deixa aqui para vocês Este cupom de desconto Não dá 10% de desconto Dá 12% de desconto Como eu disse para vocês Qualquer produto Vocês conseguem parcelar Sem juros No cartão de crédito Em 10 vezes O que eu achei incrível Ah, pagando no boleto bancário Tem desconto Gente, assim, ó Pagando de tudo que é jeito ali Deem uma olhada lá O frete é incrível Vale demais a pena Vocês consumirem magnésio Gente, assim, ó Meu humor, de verdade, tá? Meu humor Disposição Meu controle da minha ansiedade O controle do meu estresse Eu tenho visto, assim, ó Realmente muita diferença, tá? O JOYCE também está consumindo E eu digo para vocês É realmente sensacional Inclusive Quero passar para minha mãe Para minha mãe também Começar a consumir Que ela vai amar Gente, além de tudo, tá? Só para fechar aqui essa parte Ele também ajuda na formação Dos ossos e dentes Então ele auxilia Na formação de ossos e dentes No funcionamento muscular E neuromuscular Ai Estou amando Consumir o meu magnésio Agora, gente Eu quero mostrar para vocês Outros produtos Que, inclusive, eu já vou Colocar a mão na massa E a Tami vai colocando Para vocês as imagens De como que funciona Cada um desses produtos Aqui para vocês verem Assim, de pertinho, tá? Todos os produtos Que a gente tem É cupom de desconto Vai ficar no box de descrição Aqui o link, tá bom? Do Danatus Vita Fica aqui no box de descrição O link E lembrem do cupom de desconto Claro, né? Para vocês ganharem 12% de desconto Bom, gente Então este daqui É um dos produtos Que eu simplesmente amo Da linha Hydra Young Que é o balme de limpeza Facial Da linha E essa linha aqui, gente É coreana Sim, é uma linha coreana Os produtos são incríveis E eu vou mostrar aqui Para vocês de perto Aliás, né? Eu mostrei agora Esses dias mesmo Eu mostrei para vocês Fiz uma rotina completa Usando esses produtos Realmente são sensacionais, tá? Esse aqui é o balme De limpeza facial E ele vem assim, gente Nessa textura Depois agora Vocês vão acompanhando Então A aplicação do produto Na pele Porque é com a pele seca A gente aplica o produto E remove ele com a água E sai toda a maquiagem E sai todo o protetor solar também Ó Ele vem assim E um pouquinho só Do produto Vocês apliquem na pele Que ele remove Todas as impurezas Gente, assim Ele é incrível também Para o tratamento Daqueles pontinhos pretos Sabe? No nariz Dos cravos também Aqueles cravos branquinhos Assim Que normalmente Se concentram aqui Nessa região do queixo Ele é sensacional Bom Vou passando Para outros produtos Já que a gente falou Do balme de limpeza Eu vou mostrar Para vocês Um sabonete Gel de limpeza facial Que vocês podem fazer Uma dupla limpeza Tem daquela linha Ali da Kiss New York Da Hydra Young Mas Eu trouxe uma opção Diferente para vocês Que é uma opção De farmácia Que é este produto Aqui Gente, que produto maravilhoso Que produto bom Ele é o Firmeza e anti-sinais Gel de limpeza Com vitamina C E retinol Da Nides Gente Que é marca própria Da Droga Raia E Drogazil Ele tem uma Ele é suave na pele Ele é muito gostoso Ele faz muito bem Essa dupla limpeza Que é com o óleo Mais o sabonete facial Mas eu digo para vocês Se eu uso O óleo Ou o balme No caso aqui O balme de limpeza facial Eu não preciso Lavar meu rosto Com sabonete Eu gosto Desse Que assim De pele mais hidratada E não tão repuxada Então fica a dica Para vocês Mas este produto Aqui também É incrível E é super baratinho De farmácia Depois gente Preciso mostrar Para vocês Um protetor solar Que muitas pessoas Aqui na internet Dizem que ele não é Um protetor solar Mas eu digo para vocês Está incrível Sensacional Estou testando ele Estou amando Tem toque muito seco Que é o Multiprotetor Ultra fluido FPS 50 Da Vult Gente Vocês encontram Facilmente Em farmácias Ou também Em lojas De cosméticos Sabe Ele é realmente Incrível Ele combate Envelhecimento Precoce Com cobertura Invisível Hidrata a pele E ele contém Um ativo Que é a niacinamida Que controla A oleosidade da pele E ao mesmo tempo Clareia Então esse daqui É uma excelente Opção Para quem quer Aquele protetor Solar Com ativos Que vai clarear A pele Então esse produto Aqui Sensacional Ele é vegano Ele vem com 30 gramas De produto Eu amei Esse produto Deixa eu mostrar Para vocês A textura Que eu sei Que é legal A gente conhecer Também A textura Dos produtos Ele é bem fluido Sabe Quem gosta Daqueles Protetores Solares Que sejam Bem leves Ele é bem Leve Bem fluido E ele cola Na pele Sabe Ele não fica Com aquela coisa Com aquela sensação Que está escorrendo Não Ele cola É sensacional Inclusive Gente Eu vou pedir Para o Johnny Testar Para contar Para vocês Para quem tem Pele extremamente Oleosa Também Se ele vai Funcionar Bem Tá bom Podem deixar Que eu volto A falar Neste produto Aqui Bom Agora então Eu preciso mostrar Para vocês A máscara Da Máscara noturna Facial Da Kiss New York Que é a Sleeping Mask Gente Isso aqui é aquele Aquele produto Assim Eu estou com preguiça De aplicar Qualquer produto Antes de dormir Que é um produto Super completo Este aqui Tá Ah eu quero Dizer para vocês O seguinte Aqui o Balm de limpeza Eu não falei O balm de limpeza Dessa linha Que eu vou mostrar Agora A máscara noturna Ele contém Centela asiática Carité Camomila E vitamina C Limpa profundamente Sem ressecar A pele E ele é indicado Para todos os tipos De pele E ele contém 80 gramas De produto Ó gente Deixa eu mostrar Aqui para vocês Que ele é K-Beauty Beleza coreana Ele é fabricado Na Coreia do Sul Deixa eu botar Isso aqui Para vocês verem Também Ele é fabricado Na Coreia do Sul Que também é bacana De ser dito E ó Tem 80 gramas De produto Agora vamos então Para a nossa Máscara né E a Sleeping Mask Que ó gente Ela contém Panthenol Ácido hialurônico Na composição Escolano E kombucha É realmente Incrível Esse produto aqui Tem 100 gramas De produto E como eu disse Para vocês Todos eles são Da Kiss New York Dessa linha Idriang Falando nisso gente Eu não falei Para vocês lá No Cleansing Balm Que nós temos Um cupom de desconto Que é o Joyce15 Para 15% De desconto Em todos os produtos Da linha Kiss New York Lá no site deles E nessa linha aqui De produtos Coreanos Gente assim É sensacional Vou deixar o link aqui No box de descrição Para vocês E olha o que é Esta máscara Gente Nossa Ela é maravilhosa Parece sabe o que Eu agora vou dizer Para vocês Parece uma piscina Olha aqui Que tu entra aqui dentro Sabe aquela sensação De frescor Na tua pele Sintam aí comigo Sabe aquela coisa Que tu passa assim E tu diz Nossa eu quero passar mais Ai gente Assim a fragrância É maravilhosa É realmente Um produto Perfeito Bom Mas essa daqui É a máscara noturna Eu também vou te mostrar Uma máscara diurna Deles E quero que vocês Vão acompanhando também Como é que se usa O passo a passo Ali a aplicação A Tami vai colocando As imagens aí Para que vocês Possam ver Um pouquinho mais de perto Essa daqui É a máscara diurna Deles Que é de Biocelulose Sabe assim Eu tenho um evento Um casamento Esses dias Inclusive eu tive um casamento Para ir E eu utilizei ela E realmente Minha pele ficou maravilhosa Antes de eu aplicar Minha maquiagem Que é essa máscara De biocelulose E ela contém Amora branca Romã Figo E ginkgo biloba Na composição Ela tem um efeito lifting E é um efeito De 90% Assim comprovado E 90% Ela é maravilhosa Ela atua na hidratação Antidade Firmeza Efeito calmante E reparação Com 5 efeitos comprovados Como eu falei para vocês E ela é assim Eu mostro para vocês No zoom Ela vem Essa Biocelulose É sensacional Ó gente A biocelulose Ela está Entre duas redes Tá Isso aqui Interessantíssimo De mostrar para vocês Ó Ficam duas redes Assim E ela é Essa daqui Do meio Tá Aproveitem para descansar E é só E é só deixar De 20 a 30 minutos No rosto Depois só remover Essa máscara é maravilhosa Gente Eu amo Estes produtos aqui Da linha Kiss New York Gente Produto asiático É uma ida sem volta Tá Quando tu testares Um produto asiático Depois eu quero ver Tu quereres utilizar Somente produtos Nacionais Ou produtos De outros lugares Porque os asiáticos Gente Eles sabem O que fazem É uma coisa assim Sensacional Textura Tudo É incrível Bom Para fechar esse vídeo Com chave de ouro Porque eu estou aqui Falando há horas Para vocês E peço desculpas Inclusive Mas gente Eu gosto de bater Um pouco mais de papo Aqui no Youtube Vamos com este produto Aqui que eu ainda Não conhecia Foi apresentada Para ele semana passada Já vim aqui Contar tudo para vocês Sobre ele Que é o creme O hidratante creme Uniformizador Da Vult Ele é um creme Uniformizador facial Gente Sensacional Esse produto Ele é um 7 em 1 E para mim A Vult veio Para bater Creme Nivea Facial 7 em 1 Que eu simplesmente Amo o creme Nivea Facial 7 em 1 Ele contém 100 gramas De produto Pode ser utilizado Com óleo de rosa mosqueta Durante a noite Pode ser utilizado Durante o dia E a noite E como eu disse Para vocês A noite Bota lá duas gotinhas Do óleo de rosa mosqueta Que é sucesso E quais são Os ativos Desse produto Manteiga de karité Niacinamida E vitamina C Ou seja Ele realmente É sucesso No quesito Clarear manchas Na pele Inclusive Essa daqui É a textura dele E deixa eu mostrar Aqui para vocês No zoom Vou botar aqui Para vocês Poderem ver Sensacional Essa textura Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se tu gostaste Desse vídeo Lembra de deixar O teu like Se tu quiseres Adquirir algum produto Do que eu falei Aqui Tanto da Natus Vita Quanto da Kiss New York Já sabem Que eu deixo aqui Para vocês No box de descrição Os links dos produtos E os nossos cupons De desconto Também E é claro Se tu gostaste Do vídeo Se ele foi útil Para ti Lembra de compartilhar Ele com aquele amigo Com aquela amiga Que também vai amar Saber um pouquinho mais Sobre estes oito produtos Que realmente Gente, me surpreenderam Que são fantásticos Que merecem destaque Nossa, poderia ter vários títulos Este vídeo Aqui E por hoje é isso, gente Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o nosso próximo vídeo Tchau